O governador do estado, Geraldo Alckmin, esteve hoje na região para entregar obras públicas. Em Santos, foram quatro estações do VLT. Geraldo Alckmin esteve na estação Anacosta, uma das cinco novas que foram entregues hoje. São quatro em Santos e uma em São Vicente. Com isso, nós completamos 15 estações, desde lá de Barreiro, em São Vicente, até o Porto, aqui em Santos, passando por onde estamos, em Anacosta, depois a estação Washington Luiz e Conselheiro Nebias. Mais oito trens, completamos 15 trens, os trens os mais modernos, com ar-condicionado, elétricos, não poluentes, capacidade para 400 passageiros, capacidade alta e qualidade. A passagem custa atualmente R$ 3,80. O sistema ainda não foi integrado com o modal rodoviário. Os usuários poderão percorrer, já a partir de amanhã, os 11,5 quilômetros entre as duas cidades. A expectativa é ampliar em breve os horários das linhas. Esperamos até o primeiro domingo de março, já ampliar o horário, ampliar mais duas ou três horas o horário. E até o comecinho de abril, horário pleno, das cinco e meia da manhã até as onze e meia da noite. O investimento nessa primeira etapa foi de R$ 1,4 bilhão. A Alckmin também falou sobre as duas fases restantes para a implantação final do VLT na região. A segunda etapa até o porto, então parte de sistemas já está sendo adquirida e o projeto executivo deve ficar pronto em 60, 90 dias. E no futuro terá até a terceira etapa, até Samaritá, na área continental de São Vicente. E no futuro terá até a terceira etapa.